A gente tem parado aí de ouvir um pouco o avanço da dengue aqui na região, mas o mosquito, pessoal, continua agindo mesmo quando a gente esquece dele, viu? Em Birigui, a Vigilância Epidemiológica está fazendo varreduras em prédios públicos e locais com grande circulação de pessoas. A caminhada do Centro de Controle de Zoonoses tem endereço certo. Os agentes estão com a missão de fazer uma varredura nos prédios públicos. O Centro Médico foi um dos lugares inspecionados, afinal, passa muita gente por lá. Esses imóveis de prédios públicos com grande circulação de pessoas, como escolas, UBS, Centro Médico, os demais locais que têm grande circulação de pessoas, como imóveis especiais. Então eles passam por um monitoramento mensal, onde os agentes vão até esses locais e fazem uma vistoria nos possíveis focos, como ralos na área externa, para ver se não tem algum material descartado de forma irregular. É um trabalho de formiguinha que precisa do apoio da população. Afinal, de janeiro a começo de outubro, foram mais de 8 mil notificações de dengue em Birigui. Mais de 4.700 casos da doença foram confirmados. Duas pessoas já morreram por conta da dengue. Apesar dos trabalhos no combate, o que realmente faz a diferença ainda é a prevenção. Por isso, um programa foi implantado para capacitar os profissionais de prédios públicos na tentativa de frear a proliferação do mosquito. Seumara é uma das capacitadas e realiza semanalmente os trabalhos em uma escola de ensino fundamental. Observe-se quando chove, se tem água parada, tiro as águas, se tem garrafa, copo, vidro, o que tiver. Assim, a gente vai catando, recolhendo, pedindo sempre a ajuda das crianças para não acumular os lixos. Uma força tarefa para acabar com qualquer possibilidade de reprodução do mosquito. Toda semana eles fazendo essa atividade, é suficiente porque nós quebramos o ciclo do mosquito. O ciclo do mosquito de 5 a 7 dias. Se toda semana houver um monitoramento nas escolas, nós quebramos a possibilidade do ED se reproduzir dentro dessas escolas. E essa atividade sendo feita, a gente tem colhido resultados plenamente satisfatórios no nosso município, reduzindo a infestação do mosquito neles e também o número de casos de dengue no nosso município.